Bom dia amados, hoje começamos mais um Meditando em Deus E hoje continuando o livro de Efésios no capítulo 2 de 8 a 10 Efésios 2 de 8 a 10 A Bíblia nos diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé Isso não vem de vós, é dom de Deus Não vem das obras para que ninguém se glorie Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus Para as boas obras as quais Deus preparou para que andássemos nelas Como é lindo saber que o nosso Deus nos salva pela sua graça e misericórdia Querido, nós precisamos entender isso A salvação é pela graça E é de graça Para nós é de graça Mas para Deus foi necessário que Deus pagasse o preço da nossa dívida Como? Enviando Cristo Jesus, seu filho amado, seu único filho, primogênito de Deus Enviando Jesus para morrer na cruz no nosso lugar Ou seja, para nós a salvação vem de graça E isso é fruto da graça de Deus Mas Deus teve que pagar um alto preço Para que nós pudéssemos ser salvos Isso é a graça de Deus É um presente Graça significa um presente Que nós recebemos sem nós merecermos Por pura misericórdia de Deus Quando você dá algo para alguém que ele não merece Isso é graça E o meio que essa graça é derramada sobre eu, sobre você Esse meio se chama fé É necessário confiar em Deus É necessário colocar a sua fé, o seu coração Na obra expiatória de Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus teve que morrer naquela cruz E é necessário acreditar nesse plano redentor de Deus De Deus enviando o seu filho Para morrer na cruz no nosso lugar A nossa fé tem que estar centrada em Cristo Na obra de Cristo Jesus, nosso Senhor Na obra da cruz E de tudo aquilo que ele fez naquela cruz no nosso lugar Quem era para morrer lá era eu e você Mas Jesus pagou o preço da nossa dívida Morrendo naquela cruz no nosso lugar E tudo isso, todas as bênçãos de Deus Todos os milagres de Deus Toda a salvação de Deus Vem através desse meio Que é a fé A fé poderosa A fé é tremenda A Bíblia diz aqui no livro de Efésios Que ele é um dom de Deus Ou seja, um presente de Deus Até a fé capaz de salvar o homem Foi dado mediante a graça de Deus É um dom de Deus Ou seja, uma obra de Deus dentro do homem Deus implanta esse dom Essa bênção dentro do homem Essa capacidade de acreditar nele De confiar na obra de Jesus Esse dom procede de Deus Deus nos dá essa capacidade E nós temos que exercer esse dom de Deus Esse presente de Deus Que é a fé Para que haja maravilhas na sua vida Para que Deus faça coisas tremendas Na sua família No seu trabalho Em todas as áreas Esse dom precisa ser ativado Que é o dom da fé O dom de acreditar Que em Deus Todas as coisas são possíveis Que não há impossível para Deus Porque o nosso Deus é capaz Então a salvação Ela não vem por obras Ela não vem Porque a gente é bonzinho Porque a gente faz sacrifícios Ou faz rituais Ou vem na igreja Ou faz tudo direitinho Do ponto de vista humano Ela não vem por obras É claro que é importante Fazer aquilo que é correto Aquilo que é honesto Aquilo que é sincero Do ponto de vista de Deus Aquilo que está correto À luz da palavra de Deus Mas você precisa entender Que não é por obras Mas sim pela fé Que você alcança a salvação Porque senão isso produz glória humana O homem é capaz de se orgulhar Se fosse pelos seus méritos Pelas suas obras Por aquilo que ele faz Ou deixa de fazer para Deus O homem ia chegar no céu e falar Não, eu cheguei aqui Porque eu conquistei Porque eu sou bom mesmo Porque eu fui uma boa pessoa Lá na terra Isso vai produzir glória humana E a salvação é obra exclusiva De Deus E para a glória de Deus Ou seja Deus é glorificado Através da salvação De uma alma Penitente Uma alma que se arretende Ou seja Deus salva Pela sua graça O meio é a fé E até a fé Para a salvação É algo que Deus Inseriu dentro do homem Ou seja É um dom Presente de Deus Dentro do coração do homem Para que o homem Nunca venha se orgulhar Se ensobervercer Sabe É soberbo Arrogância Vem assumir o seu coração Achando Que ele é bom o suficiente Para conquistar o céu Ninguém é bom o suficiente Para se salvar Ou para salvar-se a si mesmo Não Tudo isso é obra Da graça de Deus Sobre as nossas vidas A Bíblia diz que nós somos Feitura dele Ou seja Você foi feito Para Deus E por Deus Você é a obra Prima da criação De Deus Você é uma obra A obra mais linda Que Deus fez Nessa terra Se chama Ser humano E você é um ser humano Você é o projeto De Deus Nessa terra Sabe Nós somos criados Em Cristo Jesus Com um propósito eterno Manifestar A glória de Deus Sabe Estabelecer As boas obras De Deus Estabelecer Deus nos fez Para isso Com um propósito Para que nós venhamos A ser sal da terra Luz do mundo Para que nós venhamos Estabelecer O reino de Deus E as coisas de Deus Nessa terra Aonde a injustiça Aplicar a justiça Aonde a mentira A falar a verdade Aonde a corrupção Permanecer incorruptível E santos Consagrados Santificados Estabelecendo O reino de Deus Aonde Deus Te colocar Seja na escola Seja no trabalho Seja onde for Você deve ser Um representante Um embaixador Do reino de Deus Um embaixador De Cristo Porque você foi feito Para isso Para esse propósito Estabelecer A glória de Deus O poder de Deus A manifestação De Deus A igreja É o braço Estendido De Deus Na terra A igreja É Sabe O corpo De Cristo Ou seja É o representante De Cristo Na terra Será que você tem sido Um representante De Jesus Aonde Jesus Te colocou Aonde Deus Te colocou Você tem representado Bem a Jesus As pessoas Vêm em Jesus Através da sua vida Através da minha vida Nós somos Feituras Nós somos Feituras de Deus Por causa disso Nós somos criados Em Cristo Jesus Para as boas obras Ou seja Para fazer aquilo Que é correto Do ponto de vista De Deus De acordo com a palavra E Deus nos preparou Para andar nela Nas boas obras De Deus Ou seja Salvação Ela vem de graça É fruto Da graça De Deus É um dom De Deus A fé Capaz De salvar A fé Salvífica Como nós aprendemos Tudo isso Fruto da graça E do amor De Deus Para com a humanidade Perdida E aqueles que respondem A esse chamado De Deus Sabe Com fé Com confiança Com obediência Principalmente Por isso fala de boas obras Aqui Esses receberão De Deus A salvação Se manifesta No passado No presente E no futuro O nosso Deus É tremendo O nosso Deus É maravilhoso A melhor ação Que possamos entender A grandeza Da nossa salvação Fruto da graça E da misericórdia De Deus Possamos exercer Esse dom de Deus Que é a fé E que possamos Como criaturas De Deus Como filhos De Deus Como obra-prima Da criação De Deus Manifestar As boas obras Implantar O reino De Deus As manifestações Do coração De Deus Do reino De Deus Aonde Deus Nos colocar Aonde a planta Onde nós pesquisar Aonde nós fomos Vamos ser Embaixadores De Jesus Cristo Nosso Senhor Que Deus te abençoe Em nome de Jesus Setor Uma benção Aonde Deus te colocar